Oi, amores! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, vou fazer uma receitinha agora à noite e vou gravar pra vocês. Vai ser um fetutine ao molho de camarão com tomate, aqui tem cebolinha, aqui tem cheiro verde, aqui tem o camarão e aqui tem azeite. E esses são os ingredientes da minha receitinha de hoje, é uma receita super rápida, mas eu vou tentar fazer e mostrar aqui pra vocês, pra vocês se inspirarem aí e fazer na casa de vocês. Gente, os temperos, vocês podem usar o que vocês tiverem, pode ser ervas finas, pode ser qualquer tipo de tempero que você tem aí na sua casa. Os camarões já estão cozidos, tá? Não são aqueles grandões, infelizmente, eles eram até grandinhos, mas depois que cozinha, fica assim menorzinho. Ali já tá o fetutine, já tá o macarrão cozido também, acabei de fazê-lo. E é isso, agora eu vou aqui preparar e vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem já entrou nesse vídeo pra assistir, já deixa o joinha se está gostando, já se inscreve aqui no canal pra ter outros vídeos e você ficar recebendo em primeira mão os próximos que vão vir por aí, tá bom? Então, vamos lá, sem muito blá blá blá, fazer a receitinha. Bom, amores, agora eu vou ligar o fogo, acabei de ligar, ó, vou colocar o azeite, vou colocar bastante azeite aqui. E agora eu vou colocar o tomate, a cebolinha e o cheiro verde, pra gente dar uma refogada nele. Gente, o tempero do camarão, eu também já fiz, eu coloquei alho e sal, somente, na hora que eu tava fazendo ele cozido, tá? Ó, dá uma fritadinha. Vou deixar aqui, dá uma fritadinha. E agora, pessoal, que já tá, ó, fazendo aquele barulhinho, o que que eu vou fazer? Vou colocar os camarões. Tirar daqui, ó. Dando aquela refogada e agora esperar um pouquinho pra aquecer os camarões também. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Parece que o azeite é sugado. Mais um pouquinho de azeite. Deixar dar uma esquentada aqui, uma fritadinha nos camarões. E agora, pessoal, chegou aquele momento de juntar aqui o macarrão. Eu fiz essa quantidade aqui, mas eu não vou colocar todo. Olha que delícia. Gente, olha que delícia. E é isso, gente. Gente, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, que eu ia fazer. Esta é a receita. Dá até pra acrescentar um pouquinho mais de macarrão, ó. Tem bastante molho aqui ainda no cantinho. Mas dá pra gente estar... Eu baixei o fogo, tá, gente? Quando vocês foram fazer esse processo aqui, é só dar uma baixadinha no fogo. E está pronta a nossa janta de hoje. E aí, o que que vocês acharam? Eu vou mostrar agora um acompanhamentozinho que eu estou fazendo ali, pra eu e Maridex. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí se você gostou. Fettuccine com camarão. Amores, o acompanhamento que eu falei pra vocês, eu estava gravando aqui pro Instagram agora. É uma caipirinha de kiwi que eu... Era pra mim ter feito no domingo. E eu mostrei pra vocês aqui no vídeo de domingo, inclusive lá no Instagram também, que eu iria fazer. E não deu tempo de eu fazer por conta de outras coisas que eu fiz. Que eu fui fazer, né? Aí, amores, eu faço com vodka sky, tá? Eu coloco bem pouquinho a vodka e bastante gelo. Dou aquela sacudida aqui. Coloco açúcar e o kiwi picadinho. E depois coloco nos copos. Faço bem pouquinho só pra mim e pra Maridex. E a gente vai hoje acompanhar a nossa janta, o Fettuccine com camarão, né? Com molho de camarão. Aquele molhinho que vocês viram que eu fiz com tomate, cebolinha, cheiro verde. E é isso. Agora eu vou fazer aqui a caipirinha de kiwi. E volto pra finalizar o vídeo pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo. Eu corto aqui, ó. Coloco aqui. Já coloquei o gelo, já coloquei o açúcar. Agora eu vou colocar aqui a vodka. Acho que tá bom. Coloquei gelo aqui também, ó, já. E agora eu vou dar aquela sacudida, ó. Prontinho, amigos. Ficaram prontas as nossas caipirinhas. Tá vendo? Fiz mais um pouquinho com aquele que sobrou. Gente, como a gente gosta bastante de kiwi, eu não separo a fruta do líquido. A gente põe a fruta junto, tá? Tá bem batidinho. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o prato, amores. Como é que ficou. Olha que delícia. Ui, tô morrendo de fome. Deixa eu já colocar aqui a caipirinha do lado. Vai ser assim a nossa jantinha hoje. Não se preocupem que o filhote vai tomar o suquinho dele com também peitutine com camarão. Então, amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo muito carinho pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E até os próximos vídeos. Se vocês quiserem me deixar sugestões de vídeos aqui nesse vídeo, vou ficar muito feliz. Me segue lá no Instagram. Pra gente conversar lá pelo Instagram também. Podem me chamar lá. Eu tô sempre por lá postando alguma coisinha sobre o meu dia. Então é isso. Um beijo. Tchau. E até os próximos vídeos.